A CIDADE NO BRASIL Diga para ali quantos anos aí tem? 60 anos E aqui uma coisinha de caruma, Sra. Aníbal Assim, pronto, ok Ai Sra. Miranda, não se pode Vamos por aqui, Liz É sim, agora um sorriso Ai, lindo casal Não, não, está muito para baixo Está muito para baixo Está na carreca de Luís Temos aqui vizinho Agora faz assim, ó Ai Jesus Eu vou chamar o seu padre para fazer o casamento E cois-te a tua cabecinha no meu ombro e chora E cois-te a tua cabecinha no meu ombro e chora Eu estou para cinco que é para Espere, espere, espere É que eu vou fazer assim, ó Está para o quanto a Sra. Carmina? Cinco Está, Sra. Sra. Há quantos anos está aqui? Olha aquelas do caixa Há dois A Sra. Donde é? Da Prainha É da Prainha O que quiser fazer? Pois, é vida Está aqui tanto bem Tem aí moças que são simpáticas Não são boas para si? Ah, não Elas são muito boas para mim São muito boas para mim Ah, então Mas eu gostava mais de estar na minha casa Ah, também eu E estou aqui com vocês? Ah, estou para ver É muito bom E quem não cantar Não tem castanhas? Sra. Donde é para si Agora estou a saber A seda cristã E havia a Sra. de Luvas Pensei que estava a arrancar silvado Era silvado Silvado acabou Chegou a arrancar algum silvado? Já No quintal Até lá Na pera da Do quintal Lá Lá Linha o silvado E o arranco A Sra. morava lá, não? São Mateus Ah, aí de São Mateus? São Mateus Sou de lá Havia depressivo A mamãe e o marido Ele já morreu E eu fiquei aí à conta vez Está com quantos anos? 78 É uma jovem É uma jovem É uma jovem Já apare com todas as duas E muita coisa Já que vai aparecendo Já não era agora Mas aquele mais velho Vai aparecendo mais Tem saudades da sua infância? Tenho A gente gostava de voltar para trás agora Era Se voltasse para trás era bom Mas não vai Agora vai e para a frente Havia mais convívio Entre as pessoas? Havia também algum convívio Não era como avó Agora é de frente Agora é mais Antigamente havia Quando era para as festas do carnaval E a matança dos porcos Eu fazia assim mais umas festinhas Mas De resto Já sabe também Havia as festas da igreja E Mas de resto As matanças dos porcos Era mais pobre que hoje a festa Não é? Ah pois talvez Também hoje também Não deve ser muito rica Porque eles já compram os porcos Já amanhã já Fazia aquela festa Que nós faziam antigamente Matavam mesmo em casa E tudo Faziam tudo E agora são poucos Quase isso talvez É tudo comprado já limpo E levam para casa Para já amanhã E comer E guardar E criavam os porcos com o quê? Antigamente eram com batatas doces E batatas brancas Se tivéssemos Nunca tinham muitas E eram poucas E eram milho E farinha Com água Faziam assim Aquelas animadas Com farinha e água Batata doce E abóboras Era assim Isso que criávamos A última Tinha uma sensação Mantém agora Tudo cultivado por vocês? É tudo cultivado É Cultivado Meu pai com a feijada E criavam a cabrininha Não tinham tão vacas Mas tinham a cabrininha Não dava o leite para assim Deitar nas papas De manhã E o café à noite E servia para isso E fazia queijo? Não, não Não dava a fazer queijo Só a cabrininha Não dava Para fazer assim De manhã As papas E à noite o café E estava aí um Às vezes umas espinhas de leite Era como foi Porquê que não iam comprar O leite à loja? E não sei Não havia destes pacotes Não havia Havia alguma pessoa Tinha uma vacinha Criava Mas não eram muitos Era só alguns Criava um vacinho E tal E fazia uns espelhinhos Para casa E banhava esse banho Melhor Agora a gente Não tinha A minha casa Não tinha nada disso Criava uns espelhinhos Mas o que já estava A gente ia também A ajudar para a terra Quando era rapariga A ajudar a deixar feitos na Para dar para casa Dulce E para a banhota branca A dar para a terra A ajudar A gente ia ajudar A fazer isso Agora para o maior Já não Fazia muita renda Que a gente fazia Para ganhar Livrinhos Para vender Para ganhar A gente fazia Já na praia Estão cantando Já As pessoas Virem para a terra E sabem trabalhar na terra A gente não Outro dia Jogavam com o vinho E tiravam uns coxinhos De lenha à cabeça Também Que nem gostava De nada Chegou Chegou Era muito desajeitada A minha mãe dizia Que eu não tinha jeito nenhum Para trazer um peixe à cabeça Era muito desajeitada Mas Mas ia a cartar a lenha Ou já mais Ou já mais Era uma rapariga Mas não E descalças Que a gente ia para a terra Descalças Ter nove, dez anos É descalças A gente de verão E de inverno Acostava pelos pés no chão No inverno Por causa da neve E de verão Era muito calor A gente procurava A beirinha da tarifa A gente por os pés Para não descaldar os pés E topadas Que a gente dava Era aquelas pedras Tempos difíceis É verdade Agora está tudo de bom Agora já nascem Nascem calçados E tudo muito lindo É tudo um passeado É verdade Mas também turistas Também penso que há mais Ainda contigo é mesmo É verdade O seu nome? Maria Guilherme Mulher de Melo Muito obrigado Muito obrigado Sabe aqui o seu nome Boa tarde Renato A Zéra sabe cantar uma cantiga? Não sabe nada? O meu irmão queria pôr aqui Onde é que tem os cavóis? Ah Está bom A Zéra é de Natal de onde? Da parinha de cima Margarida Estás na espera Não estás a ver? E está aqui há muitos anos Eu só venho passar um dia Ah é O centro de dia E à noite Vou com a minha filha para casa E duro em casa E uma cantiga ou uma história? Uma história Não sei A ser uma cantiga Olhos pretos são falsos Os azuis são os ungeiros Os olhos acastanhados Esses são reais verdadeiros Os mais? Os mais que antes A Ana Oliveira E é de onde? Bem a cima Bem a cima É um lugar bonito A Zéra gostava de morar na parinha de cima? Estava lá Tinha lá a minha casa nova E a minha esposa gostava de tá lá E foi casada Tem filhos? Tenho um filho de trabalhar aqui no aeroporto. Estou pesado, mas tu viu, vai andar para trás. Quatro. Não sei se caiu o amuleto, é das mãos, se foi a coisa que deu, caí e estava cá abaixo do balcão morto. Gente, sei que é pior. Está boa ou não está? Como é que eu sei não? Não para, não para. De onde é? A Prainha de Cima. É pá, tem a Prainha de Cima aqui em Açã? A Prainha de Cima vai ser de uma prainha. A Prainha de Cima. E está aqui há muitos anos? Há 15 de agosto. Quantos? 5. Tem família? Tenho filhos, tenho 4 filhos e irmãos. Está com quantos anos? Quantos anos tenho? 92. 92? Oh, é uma criança. Nunca mais chega à minha idade. Não, não sei. A senhora tem uma cantiga ou uma história que querem-me contar? É uma senhora, tenho uma língua e todos os dias. O que falam e não me lembram? Não é para a senhora. Não é para a senhora. Sim, mas alguma? Não é para a senhora. Como é que era com os tempos quando a senhora era criança? Ah, Pernal da Senhora. Era, Pernal da Senhora. Era, Pernal da Senhora. Então? Queriam comprar um quarto de açúcar entre um menino e um menino. Não, senhora. Eu pernei muito a trabalhar. Era no campo que a senhora trabalhava. Trabalhava em todos os 20 anos. Trabalhava em todos os 20 anos. Feriou quantos filhos? Sete. Sete. Estão todos vivos? Cima e baixe, puxa e vai. Morreu-me uns 58 anos. E as outras foram meninas, uma de 11, outra de 6 meses. Casou-se com quantos anos? Com quantos anos me casei? Com 14 anos. É, rapaziada. Estava com pressa. Ah, paciência. Havia tido juízes, mas é assim, com o vizinho da porta. E ele tinha quantos anos, o seu marido? Agora, mais velho do seu avô, 6 anos. Tinha 20. Já tinha ido à dropa? Já fui à dropa, mas tido só um mês. Havia um dedo a acabar um outro. Não havia andado de sapatos. E salve de uma maneira de enrolar isto. Ok, olha, muita saúde. E sempre em frente. Não te esqueças de ultrapassar os 100. É, senhora Agartiar. Falta 9, não é? Sera, tem 91? Já havia a ter a minha, embora tudo me metam mil. Embora para onde? Muito obrigado. E o outro lado pode ser pego que este. Está quietinho. Não foi virão consigo, não dá para aí. Está a perceber? Não sabes? A gente não pediu para vir, também não vamos pedir para ir. É verdade. Até ao pronto. Está quietinho. Viver um dia de cada vez, não é assim? É verdade. Muita saúde, está bem? Obrigada. Até já. Muito grande, graças a Deus, estou com saúde. Pois, isso é muito importante. Porque a cidade está com quantos, 50 e tal? Diga. Está com quantos, 50 e tal? 50. Ou mais? Oitenta e sete. Oitenta e oito. Oitenta e oito. Oitenta e oito. É o Ajobe. Feitos o dia 19 de Outubro. E é de onde? Diga. Eu não conheço bem. A cidade é de onde? De onde é que... Eu era de Riveiros, casei para Santo Amar e agora estou aqui. Ah, viveu em Santo Amar? Eu já vi em Santo Amar. De quantos anos? Lembras-se? Não sei agora os anos, mas ainda vivei uns quantos. Vim para aqui e ora estou na graça de Nosso Senhor, na paz, estou-me consulando. Ainda bem. É verdade. Se está a gostar de estar cá, já está. É verdade. Viver um dia de cada vez, não é assim? É sim, senhora. É muito bom. Ok. Mas não. É uma vez. E é de onde? São Rocco. São Rocco. Está com quantos anos? São Rocco. Quantos anos? São Rocco. Quantos anos? Temos uma jovem aqui com que idade. Quantos anos tem a senhora? Nunca se pergunta a idade das senhoras, mas vou perguntar. 75. 75. Eu também quero ter um dia 75 anos. Eu também um dia quero ter 75 anos. Um dia a senhora. E a senhora é de onde? A senhora é de onde é? Daqui de São Rocco? Da Prainha. Da Prainha. Tem muita gente da Prainha aqui. E a senhora de onde é? Essa da Madalena. Tem essa Madalena do Pico? Já a tive. Lá eu passei. A senhora foi casada, teve filhos. Foi casada, teve filhos. Quantos filhos? Tive cinco filhos. Tive cinco filhos. E o seu marido já faleceu. E gosta de estar aqui. Gosta de estar aqui. É bem tratada. O essencial. Está aqui em convívio com os outros amigos. Está em convívio com as outras amigas, não é assim? É bom. E é de onde? Santo Amado. Então uma jovem para 80. Foi casada, teve filhos? Tive. Foi solteira. A primeira mulher, a terceira. Ah. Tem saudades da juventude quando era jovem? Ah, era estranho. Mas era mais difícil na vida naquele tempo? Mas ela estava aqui. Pois, claro. Ela estava aqui. Exato. Mas era uma vida mais difícil que hoje em dia, não era? Não sei. Era uma vida linda. Era? É. Uma vida linda. Mais alegre? Exato. Conviviam mais uns com os outros? Não. E conversavam mais uns com os outros e tudo. Hoje em dia é aquele que traz tanta religião e mais nada. Exatamente. Boa tarde. O seu nome? Maria da Glória. A senhora é de onde? De Prinha. De Prinha. De Prinha. Está em peso aqui. Gosta de estar aqui. Não é pergunta que se faça? Vem para isso. Tem quantos anos? Já faz 90 anos. 91 para agosto. E agora? Faz 91 para agosto. A senhora foi casada, tem filhos? Já é muito. Não é nada muito. Não é nada muito. Está aqui bem esperta. Eu tenho medo de morrer com ela. Está bem esperta. Tem filhos? Tenho seis filhos. Tenho seis filhos. De dois raparins e quatro rapazes. O que é que a senhora fazia quando era jovem? O que é que a senhora fazia quando era jovem? O que é que a senhora fazia na sua vida? Aquela que fazia. Trabalhava. Eu não o trabalhei para fora. Ah, era em casa? Ia criar filhos. Ia fazer-me um trabalhinho doméstico de casa. O seu marido era de lavoura? Era de lavoura, não senhor. Era serrador. Serrava para fora madeiras. Mas era barato. Não dava uma... Não dava uma sede. Era assim. Eu estou... E eu era do Senhor. Perei muito para os filhos. E no fim botaram-me aqui. Eu sou do início do continente. É. Como é que vai parar aqui? É? Como é que vai cá parar? Eu vou parar aqui porque a minha filha dá aulas na... E qual é a sua zona do continente? Vila Franca de Xira. Um bom lugar. Era dos Torres Torreira e Toradas. Exatamente. E só gostava de ir às Toradas? Eu adoro. Quando elas são boas, não falo. E está no pico há quantos anos? Eu só de passagem. Venho só cá por cá da minha filha e do leste. Do leste vivo no continente. Então está aqui só o centro de dia, não é? É, é. E está a gostar de estar nos Açores, na Ilha do Pico? Eu gosto de todo lado, das que me tratem bem. Exatamente. Estou bem em qualquer lado. Já provou... Que seja na China. Já provou o vinho do Pico? Já, já. É bom? Já provou o vinho do Pico e do sogro da minha filha. Que é da... da coisa de... Da Almagreira. E é bom? Eu gosto daquele vinho. Nós lá estamos melhores. Pois eu sei. E o meu seu nome? Eu gosto. O seu nome? Sejou aqui. Ah... chá? Sejou aqui, não. Na continuação de um agosto dia. Muito obrigado. Está bom? Ah, está bem bom, pai já está bom. Quantos anos? Estou na casa de 23 anos. Só? Só. É melhor ouvir isso ao contrário. 39. Trinta e nove? A Unidade de Bulba. Também já tive a cidade. Já teve trinta e nove. Também eu. O que é que o senhor fazia? O senhor trabalhava em quê? Trabalhei com um avião, fechar milho, antigamente, por ver as carreveiras, a gente já achava bom, agora já na carreveira, tem máquinas, já semei milho, e aponho e fazem tudo. Hoje em dia tem máquinas e semeiam milho e não há milho para comer. E fazem também uma coisa no instante. Sim, mas hoje em dia tem máquinas e não há milho. Sim, mas hoje em dia tem máquinas e não há milho. Principalmente, apesar das pedreiras, pedras, hoje em dia fazem uma coisa com bomblocos e com outras coisas e sementes ali ficam a casa no momento. Estou a dizer, naquele tempo cultivavam o milho para moer, para fazer o pão e o bolo. E o bolo é que moia. À mão. E hoje em dia há tratores e não fazem isso, não é? Hoje em dia já não há milho para secar, para moer. Há milho. Há milho lá no feitório. Há milho. Há milho. Há milho. E é bom, bom. Está mais velho, sim. Está bem. Está bem. O seu nome é? O nome é? O nome é? João Ávila. O nome é? O nome é? Eu? Sou de Cabo Verde. Não conheço o senhor. O senhor já estive no Cabo Verde. Eu? Estou sempre bom. Estou sempre bom. Estou sempre bom. Mas até foi no Cabo do Avião. Não foi no Cabo Verde. E o senhor está a risa ou não? Ó senhor, eu fiz tempo para ir. Não fiz tempo para ir. Não fiz tempo para ir. O que é que o senhor fazia antigamente? É que é a primeira. Porque era assim bom. Era a enxada na mão, não é? É. É. E cultivava milho, mas... Sim, sim. Não, não. Paga bastante. É um perco. É um rodo. E onde era? Era a Caleta de Pico. Caleta de Pico. E tem saudades dos tempos de jovens? Ah, 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 que foder. Ah, não é bem. Eu já sou, já tenho alguns homens. Ah, não sei. E tem alguma história que me queira contar? Não tenho, as minhas histórias são poucas. Não há, minhas histórias são poucas. Não há, minhas histórias são muito bem visual. Não, senhor. E são caras mais do senhor, talvez um adrijeiro dos jovens? Ah, sim, talvez mais. Aham? Talvez mais. E chegamos aqui um mês e faço 96 anos. 96? Espetáculo. Aguenta que parei. Aguenta que parei. Eu tenho 59 anos. Ah, não sei. Sou uma criança. Uma criança? Como é que era? Era pescador ou... Não. Serra era uma coisa. Eu era um homem de eletrónica. Sim. Eu gostei, eu gostei. Nunca gostei de trabalhar no campo. Nunca gostava. Mas é porque eu pesquisava. A minha mãe me diz que o meu pai gostava que eu fosse para o campo, mas dava-me sempre dor de cabeça. Dava-me uma cabeça? E eu voltava a balançar. Está bom? Aham. Como é que é que eu falei assim? O meu pai trabalhava no campo. Era? Entre a cara faia, tipo aqui, para cá ali. E no tempo de escola? No tempo de escola? Trabalhava... Tirei o 7º ano, mas depois eu refi aquilo e vim para a casa. E ainda foi o 7º, senhor? Ah, isso era operado. Foi. Ah, na fonte. Era a 4ª classe? Era a 4ª classe. Há 27 anos. Há 27 anos. Era para ir para falar mais da gente. Saiu da escola com que idade? Lembra-se? 15 anos, não sei o quê. Talvez menos. Fui um prejuízo. Mas na altura da escola trabalhava no campo também? Trabalhava no campo. Trabalhava no campo. Mas para é que eu tinha um irmão, que era mais novo que eu, trabalhava lá agora. Com que idade? Eu? Sim. E tenho 86, senhor. É, que espetáculo. Tá bem, enquanto for assim, vai-se andando quando Deus quiser. Quando Deus quiser, já. Exatamente. A senhora não pediu para vir, também não vai pedir para isso? Isso, filho, meu amigo. Nasceu. E a senhora nasceu onde? Nasci, isso da Ribeirinha. Nasci em 1932. No dia 23 de abril. Tem saudades desses tempos? Ai, tenho também saudades na minha casa. Lá para lá, os ratos. Os ratos põe-se veneno? Não tive quem me olhasse por mim. Minha filha não bebi. Estou ali no loco. Está bem bom. Tive-se com vida, já é bom. E lembra-se de alguma história da sua infância? Ah, a minha história é escarnada. Não. Não, senhor. Não me lembro. Fui também à escola, a divisão da 4ª classe. Estava bem bom. Sei ler e sei escrever, já é bom. Era dona de casa? Era assim, senhor. Trabalhei bastante. E nos ratos também. Não era só em casa. A senhora ia para o milho também? Já sabe. Era preciso cultivar para a gente comer. Para a moagem. Já vinha Santo Amaro à moagem. E para a casa do Filipão para a gente comer. Gostar. Mas ir trabalhar para a terra não era serviço de homens? É, mas também ajudava. Também comia. Eu preciso ajudar. Não era só um irmão. Só um irmão. Sim, senhora. Muito bem, obrigado. A gente faz um bata de Sousa. És de onde? É de onde? De Sousa de Portilade. Tá de Portilade. E está aqui há muitos anos? Estou há dez. Era casado? Solteiro? Era casado, pois... eu disse a ele. E o que era a sua vida? O que era a sua vida aqui? A minha vida era em Madureira. Estava 7 anos por conta da tecnologia. Em pedra. Em pedra. A moz de... A mano tem sacos. Estava 6 anos por conta da Renata Rocha. Está com quantos anos? Está com quantos anos? Quantos anos? Quantos anos o seu tem? 73. E o seu nome é? Anei Bunga de Soura. O seu está a rir ou não? Não. Como é que eu sei o nome? É de onde? De? De Santa Luzia. Lembra-se dos seus tempos de Santa Luzia? Cultivavam muitos filhos, não é? Não. É de onde? De Santa Luzia. Cultivavam muitos filhos, não é? Não. Para vencer, consigo mais depressa. Eu sou o mestre da culinária. E sem enfeitar a travessa, vou comprar... Essa por vida serve da cozinha. Casa. Para vencer, estou com mais depressa. Mas, isso é um下, tentando fazer. Tchau, tchau. Ei, tchau. É hora! É hora! Tá pra você. Obrigado.